Ele quer me seduzir, usa o fluido do meu corpinho Eu sento no gostosinho, eu deixo ele Tá ligado? É tipo, deixo ele estigadinho Eu sento no eu com carinho, eu quicando com carinho Tu bota, bota pra caralho, vai magrir seu gostosinho Sou safada há muito tempo, já tirei até diploma O Wesley Gonzaga me ensinou como se cansa Sou safada há muito tempo, já tirei até diploma O Wesley Gonzaga me ensinou como se cansa Minha xeré, vai no chão, minha xeré Vai no chão, eu vou sentando com carinho e só Só cava o cadão, minha xeré Vai no chão, minha xeré Vai no chão, eu vou sentando com carinho e só Só cava o cadão, minha xeré Vai no chão, minha xeré Vai no chão, eu vou sentando com carinho e só Só cava o cadão, cava o cadão Magrinho do cabelo azul, eu vou sentar na sua cara Vem chupar minha buceta, depois mete peruca Tô safada mesmo, santo eu não tenho nada Joga esse seu lente quente, tudo na minha cara Eu vou quicar no talentinho, vou sentar no talentinho Quico, quico pra caramba, vai magra em seu gostosinho Eu tive um sonho comum, essa e acordei toda molhada Eu tava de cabeça pra baixo, gritando eu sou o gatinho, minha xeré Eu tava de cabeça pra baixo, gritando eu sou o gatinho, minha xeré Eu tive um sonho comum, essa e acordei toda molhada Eu tava de cabeça pra baixo, gritando eu sou o gatinho, minha xeré Eu tava de cabeça pra baixo, gritando eu sou o gatinho, minha xeré Eu não canto de transar com esse tal de Wesley Gonzaga Eu não posso gemer Ai, hum, Wesley Quem é na chota ou no cu De qualquer jeito tu toma peru Quem é na chota ou no cu De qualquer jeito tu toma peru Quem é na chota ou no cu De qualquer jeito tu toma peru É o DJ Wesley Gonzaga Quem é fã aplaude Quem odeia assiste camarote Wesley Gonzaga É o nome do homem Ai, ai, ai